Se chama, em bom português, uma guerra suja. Ou mais, uma guerrilha suja. E um líder, vamos lá ver, eu quando aplico a palavra o substantivo líder, asseguro, deve ser o substantivo errado, temos que arranjar de outra forma. O secretário-geral. O secretário-geral, exatamente. O seu secretário-geral, que é uma figura de Golgol, é um burocrata, digno de Golgol, sendo que os Golgol são bem mais divertidos, um burocrata russo, do que zarismo. Mas o senhor seguro, que se quer manter à tona, custa o que custar, porque na verdade não tem para onde ir e morre politicamente. Bom, eu percebo a ansiedade que isto provoca nele e nos seus militantes vai, conseguiu abrir aqui uma caratera dentro do partido. E mais, o que sobrar disto, ou seja, isto está a ficar tão feito que os apoiantes de seguro vão ser eles próprios varridos, porque evidentemente que se ganhar um ou ganhar outro... Não há espaço para todos. Não há espaço para todos dentro do partido. E portanto, isto vai ser uma coisa síria. Verdadeiramente, quer dizer, é o Assad contra a guerrilha e os tipos que querem destruir a sua legitimidade. É claro que o seguro que quase não é comparável ao Assad. Isto não é o Assad, é o que está no poder, meu caro amigo. O seguro não é comparável ao Assad. Para mim são todos os lados. Depois, quando eu dizia... O líder, esta semana, mais uma frase declarativa interessante, que é, eu apaguei-me para haver paz interna. O que é que é isto? Eu não tive convicções. Eu não mostrei as minhas convicções para manter a paz interna. Este tipo, tenho que o dizer de uma vez por todas, é um idiota. E durante quanto tempo é que pessoas com alguma inteligência querem manter este idiota à frente de um dos grandes partidos portugueses? O que é o Estado?